Hoje, se tem alguns fora do caminho do senhor, tenha certeza que isso aí eu não levo culpa, porque eu com ele. Outros, os pais ficam longe dos filhos muito tempo, quando chegam, ah, mas eu não tenho essa autoridade técnica. Ah, meu filho, depois você pisou dentro de casa, você enfiou a cabeça pra dentro e tomou conta da responsabilidade, só te auxilio, é teu sangue, eduque eles, cuida deles, senão amanhã o choro é amargo. Amém? A irmã está com oportunidade, porque hoje eu tô aqui desinquieto, porque eu não gosto dessas coisas que eu sou para cá, e, oh, meu Deus, eu fico desinquieto. Pode deixar que quarta-feira eu vou dar.